A segunda-feira é tudo de bom, principalmente quando a gente recebe o doutor Roberto Navarro. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Tudo bem, doutor? Ai, que ótimo. Olha, a gente ia pro break, mas nós não vamos pro break, não. Nós vamos pra pauta. Porque o que tá chegando de perguntas é uma coisa. Muita curiosidade. Muita curiosidade. Olha que linda que ficou a mesa. A mesa tá ao máximo. A gente já fala hoje de vegetarianismo. Isso. Bom, antes de tudo, primeira pergunta. O vegetarianismo é um estilo de vida? O vegetarianismo é uma dieta? O vegetarianismo é moda? O que é o vegetarianismo, doutor? O vegetarianismo é um hábito que se desenvolve, é uma prática, que não é tão novinha. Certo. Há relatos aí de que há séculos já se pratica a eliminação de carnes, do cardápio. Algumas religiões até preconizam como algo interessante. Então, tem pesquisas que mostram que se decide ser vegetariano, a maior parte das pessoas, por uma questão de, eles chamam de ética. Que é, não vamos maltratar os animais. Certo. Existe a questão ética, filosófica. E existem, depois, logo em seguida, nas estatísticas, por uma questão de saúde. Porque julga o vegetarianismo um plano alimentar, um hábito alimentar, um estilo alimentar, que seria mais saudável. E é bacana essa pauta, Carol, porque do que se preconizava, né? Do que você, se a gente pegar os dados que a ciência tem de séculos atrás, quando uma pessoa resolvia ser vegetariana, né? Pra que a gente tem de estudos hoje, 2013, século XXI, muitas conclusões foram já, aí sim, definidas, né? Existem muitos estudos apontando o que acontece com o vegetariano na sua saúde. E hoje eu quero fazer esse papel de não julgar se deve ou se não deve. Aqui não é a opinião do Roberto Navarro. Eu trouxe a conclusão de todos os estudos. Tá, relacionados. Os estudos de meta-análise é quando você pega todos e diz o que a maioria fala. Entendi. Então vamos por essa maioria, tá? Perfeito. Agora, doutor, muita gente também deixa, como você falou, de comer a carne vermelha e tal, por uma questão de estética, que acho que vai emagrecer. Agora, é considerado vegetarianismo quando não entra nada animal. Vamos classificar, então vamos lá. Vamos classificar. Tem vários tipos de vegetarianismo, tá? Então vamos lá. Então vamos lá. Tem pessoas que decidem apenas retirar as carnes. Tá. Carne... Carne vermelha, frango, porco e peixes. Tá. E mantém o leite e mantém o ovo. Esse é chamado de ovo lacto vegetariano. Tá. Risco de deficiência de algum mineral, alguma vitamina. Zero. 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 Desde que ele seja bem orientado. Certo. Aliás, uma coisa pra não ser injusto com quem é vegetariano, os não vegetarianos, que a gente chama de onívoros, né? Quem come de tudo, não quer dizer uma... Eu não sou vegetariano. Estou garantido que o que eu como me equilibra? Não. Não. Existem déficits nutricionais nos não vegetarianos. Entendi. Os mesmos déficits preocupantes no vegetariano, também no não vegetariano, ferro, B12, cálcio, também os estudos apontam uma prevalência nos dois grupos. Entendi. Até pra não ser injusto, tá? Tá. Quando eu retiro o leite e todas as carnes e mantenho o ovo, mais os vegetais, ovo, vegetariano. E tem o que decide ser lacto vegetariano. Que tira... Que tira o ovo, as carnes e mantém o leite e os seus derivados, tá? O vegetariano estrito, tá? É aquele que não come absolutamente nada de origem animal. Ele retira ovos, leite, derivados e todas as carnes. Tem muita gente que é vegetariana. Existe uma estatística de até... não sei se só estrito, tá? Mas de estatística médica, de trabalho científico, 10% da população entre homens e mulheres se tornam vegetarianos. Olha só, é bastante. É bastante. O cuidado que a gente tem que orientar é no vegetariano estrito, já que ele vai eliminar boas fontes de B12, de proteína, de cálcio, de ferro. Então, vamos mostrar como isso é possível de ser adequado no reino vegetal. Entendi. É possível, então? É possível. E o vegano é aquele que, além de não ingerir nada do que seja de origem animal, ele também não veste nada de origem animal. Aí ele tem ainda essa questão filosófica mais ética de também nada que seja de origem animal. Nada de origem animal. Nem um cinto de couro. Nada. Nada. Nenhum produto que seja testado em animais. Aí a gente chama de vegano. Entendi. E o semi-vegetariano, tá? Que eu descobri que a dona senhora é semi-vegetariano. Até porque cortou carne vermelha, mas mantém frango. É. Cortou carne vermelha e peixe. Eu fui semi-vegetariana por muito... Até engravidar. Mas mantém frango três vezes por semana. A gente chama de semi-vegetariano. Semi-vegetariano. Nesse caso também não perde nutrientes. Não, não, não. Porque mantém... O cuidado que a gente tem que ter é com o estrito. É esse que corre um pouco mais de risco. O ovo e o lacto-vegetariano, que mantém o ovo e leite, pode ter os mesmos déficits do não-vegetariano. Tem que tomar cuidado com ferro, com zinco, com B12, com cálcio. Isso vale para a população geral. Ok. Então vamos lá. Hoje a gente vai conhecer as fontes, então, que não de origem animal, de origem vegetal. E para poder ter uma estatística, que hoje os estudos dizem, o vegetariano, primeiro antes de mostrar os alimentos, em termos de doenças. Tá. O que os estudos apontam? A prevalência, o número de casos de doenças cardíacas no vegetariano é um pouco menor. De diabetes é um pouco menor. De hipertensão arterial é um pouco menor. E de síndrome metabólica é um pouco menor. Obesidade, não. Obesidade, não. Não quer dizer que ser vegetariano... Não quer dizer... Emagrece. Não necessariamente. A maioria acaba perdendo peso, porque se restringe muito e às vezes acaba diminuindo fontes calóricas. Mas existe no reino vegetal o açúcar. Sim. E os óleos, que são calóricos. Também. A pessoa pode compensar de outra maneira. A tendência do vegetariano é ter um índice mais corporal, um pouco menor. Mas diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e síndrome metabólica é realmente menor. Câncer é polêmico. Eu prefiro não entrar nesse mérito. Os estudos não são conclusivos. Tem estudos que dizem que o vegetariano tem menos chance de câncer do aparelho digestivo e alguns estudos não concordam. Então eu prefiro dizer o que é realmente já. Diabetes, hipertensão, doença cardiovascular e síndrome metabólica, que é ficar pré-diabético. E claro, colesterol... A diminuição do colesterol. Também é menor, porque não entra gordura animal. Não entra gordura animal, perfeito. Tá, então nesse caso o colesterol também é mais baixo. Também tende a ser menor. Então digamos que esses são os benefícios de uma dieta vegetariana. São os benefícios. Agora, o que falta? Agora vamos quebrar alguns mitos aqui. Vamos. Vamos lá, doutor. Vamos falar da proteína, que o primeiro questionamento lá, vão voltar séculos atrás. Ah, você tira a proteína de origem animal e você vai ter problema. Porque a proteína de origem vegetal não traz os mesmos benefícios da proteína animal. Isso caiu por terra. Isso é mito? É mito, tá? Por que eu vou dizer que é mito? Nós precisamos das proteínas, óbvio. Nós precisamos de pelo menos alguns... A proteína é uma estrutura grande, que é formada por vários aminoácidos. Então a ciência chama de aminoácidos essenciais, aqueles que a gente depende do alimento. Tá. É um grupo. Tem pelo menos nove ou dez que são chamados de essenciais. Sem eles, nós não sobreviveríamos. Ok. Nós precisamos dele para produzir várias substâncias dentro do corpo humano. Os aminoácidos essenciais, essa listinha toda completa, se acham na proteína animal. E no reino vegetal, um pouco mais difícil, né? Tenta-se comparar a soja como sendo de proteínas que tem todas as aminoácidos essenciais, mas isso ainda é um pouco conflituoso também. Mas o que que se concluiu? Não é necessário você ingerir numa refeição isolada todos eles. Quando eu como um pedaço de carne numa refeição, eu já tenho todos, estou garantido. Mas se eu escolher, e no reino vegetal tem todos os aminoácidos essenciais espalhados, o que o vegetariano precisa é ter diversidade. Ele precisa ter mais opções. Ele não pode ficar, por exemplo, com um tipo de proteína que ele escolhe. Eu vou comer só soja. Só soja, não? Tá. Não. Não é interessante. Ele tem que ter outra proteína. Outros que complementam. E ele tem todos. Que tenham outras qualidades. E se achava, não, mas tem que ser tudo numa refeição só. Não. Se você esperar, você não pode ficar com um intervalo muito grande. Então, o vegetariano tem que comer, isso é pra todos, pelo menos a cada três horas. Se ele ficar mais do que seis horas sem se alimentar, ele pode ter esse aminoácido que faltava dessa refeição, não ter o mesmo, que a gente chama de alto valor biológico. Que é pra... Que na verdade, o que é esse alto valor biológico, Carol? É o quanto eu como de proteína, o quanto eu absorvo, o quanto eu consigo digerir, o quanto eu absorvo, o quanto esse aminoácido no meu sangue é utilizado pelo meu corpo e o quanto eu perco na urina, que o meu corpo não usou. As proteínas de alto valor biológico cumprem todas essas funções de maneira mais rápida ou de maneira mais intensa. Mas não quer dizer que o vegetariano tenha risco por isso, porque ele vai desde que ele seja bem orientado. E consiga colocar os intensos. E eu vou mostrar aqui. E chegou uma pergunta que eu acho que ela tem exatamente a ver o que a gente está falando. Da Daiane. Daiane, um beijo pra você. É possível uma pessoa, né, que vive aí o vegetarianismo, conseguir um resultado de ganho muscular malhando? Existe. Então, assim, ela não vai comer a proteína animal, mas como a proteína vegetal, ela ganha músculo? Consegue ganhar, desde que ela tenha uma oferta generosa. Ela precisa ingerir pelo menos 15% do total que ela come de calorias em proteínas e que sejam diversificadas em vários alimentos. Aí, ela consegue ganhar. Se terminar de malhar e ingerir só uma proteína que não tem todos os aminoácidos essenciais, não. Ela não vai conseguir ter ganho. Essa é a diferença de ingerir algo animal. Existem estudos em gados, em animais, que são alimentados em fase de crescimento com proteína só vegetal. O ganho de peso dele final é um pouco menor, mas isso não vale para humanos. Não existe estudos em humanos. Entendi. Tem vários vegetarianos, que seus filhos são vegetarianos, que eles crescem normalmente. Agora, a hipertrofia é um aporte proteico maior. Temos que tomar cuidado. Vamos mostrar aqui, Carol, que eu acho que vai mostrar. Vamos mostrar, então, quais são eles. Eu coloquei aqui proteínas, tá? Excelentes fontes de proteínas vegetais. O grande substituto da proteína animal, em termos de valor dentro de um alimento, são as leguminosas, tá? Feijões, ervilha, lentilha, grão de bico, soja. São excelentes fontes proteicas. A aveia também? A aveia tem proteína, cada 100 gramas, 17 gramas. Cada 100 gramas, 17 gramas de proteína. É uma fonte. Só que não é a melhor fonte. Não é a melhor fonte. Mas eu coloquei justamente para isso, para mostrar como tem proteína em algo que você acha que não. Interessante. Os cereais integrais, o pão tem proteína, só que pouco, óbvio. Aqui eu trouxe a quinoa. Tá, aqui também. A quinoa é uma excelente fonte proteica do reino vegetal, também é carboidrato. Eu vou fazer uma combinação só para você entender. Vou fazer uma equivalência aqui, tá? Aqui eu trouxe sete colheres de sopa de feijão. Tá. Sete colheres de sopa de feijão equivalem à mesma quantidade proteica de um bife de 70 gramas. Então, o vegetariano tem que entender... Sério? Sério. Ele tem que comer leguminosas, tá? O vegetariano que abole as leguminosas, esse sim, fica bem vulnerável. Tá. Existe um aminoácido que falta no arroz, que falta no feijão, que é a lisina, tá? Que seria interessante. O arroz tem a lisina, tá? Integral. Na verdade, perdão, falta lisina no arroz e falta metionina no feijão. São dois aminoácidos essenciais, tá? Um é limitado em um e o outro é limitado em outro. A combinação te dá, tá? Então, o próprio arroz com feijão já é uma fonte de proteína. Não as melhores, só o arroz com feijão. A diversificação, o que eu quero deixar claro é que se você diversificar, é a variação, é você ter vários alimentos, isso é o mais importante, tá? Oleaginosas tem proteína também, castanhas, nozes e amêndoas. Então, assim, quem é vegetariano, se fizer um prato bacana, arroz, feijão, soja, no lanchinho da tarde, no lanchinho da manhã, pode comer oleaginosas. Sim, deve, porque é uma fonte de proteína também legal. Já consegue fazer aí... Uma aveia no café da manhã. Ah, é uma aveia no café da manhã, pode ter uma quinoa também. Sim. Trocar o feijão com a lentinha. Aí a quantidade tem que ser estudada para... Para o peso de cada um. Para o peso de cada um. Agora o seguinte, a gente falou da proteína, ainda tem outros itens. Eu vou dar um recadinho, já volto. Quer mandar pergunta? Você é bonita, arroba tvgazeta.com.br ou arroba caral underline minuto pelo Twitter. Estão chegando várias perguntinhas. Daqui a pouquinho eu vou fazer a pergunta da Amandinha, tá, Amandinha? Vamos falar aqui... Ela pergunta o seguinte, vou deixar a perguntinha dela no ar. Se o vegetariano tem mais ou menos chance de ter doenças, outras doenças, então, diferentes dessas que a gente está falando. Você pode ficar mais gripado, imunidade mais baixa. A gente já vai responder. Vou dar um recadinho, já volto, doutor. Porque esse assunto, gente, é importantíssimo, tá vendo? Quem adota o vegetarianismo, então, até como a gente disse no início, um estilo de vida, não só uma dieta, mas que não usa nada que venha dos animais, que não come nada animal, tem que ter essa orientação pra viver bem, né? Sim, sim. Já volto, doutor. Pra gente...